Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo e se inscreve no canal, se tu ainda não é inscrito, caiu aqui de paraquedas de alguma forma, né mano? Que o YouTube, sei lá mano, te indicou aqui e tu falou, vou clicar nesse vídeo, pá! E apareceu eu aqui na manemolência do moleque doido. Enfim, dá aquela moral que tá chegando aos 14 mil aí e eu acabei de gastar um dinheiro, então eu preciso recuperar. Enfim, me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, tá aparecendo aqui ó. E enfim galera, eu vim fazer, vou falar pra vocês que eu comprei, mano, duas placas de vídeo. Esse é o título do vídeo, né? Duas placas de vídeo da Huls 4K, eu já vou mostrar pra vocês aqui no site. Ainda não chegou gente, ainda não chegou, então se tu já chegou aqui, eu só vou dizer o que eu... Mano, eu fiquei estudando, velho, placa de vídeo barata e boa. Porque a Abermídia é o gato, tá tipo 1.500, 2.000 reais, não dá mano, não dá. Então nesse vídeo fica aí que eu vou falar pra vocês, eu pesquisei as outras, eu reuni todas as informações dos outros youtubers e eu adquiri duas placas de vídeo. Enfim, é a Huls 4K, placa de vídeo de captura de vídeo, né? Com USB 3.0 e um outro que é a mesma coisa, só que o USB é 2.0 e não é 4K. Eu vou mostrar aqui pra vocês bonitamente, então deixa teu like, valeu, falou, eu vou cortar e vou botar pra tela, beleza? Bora aí! Bom pessoal, eu já tô aqui no site do AliExpress que eu falei pra vocês, né? Enfim, eu comprei duas placas de captura, como eu falei pra vocês, pra, obviamente, uma eu conseguir usar esta Canon que tem aqui no canal de, enfim, de webcam. Porque essa aqui tá, é uma Atrio HD Sports, é uma Action Cam, que não é recomendado, né mano? Tipo, eu tô quebrando mó galho com uma, tipo, GoProzinha de outra marca, tá ligado? O que, eu quero transformar isso aqui, mano. Essa imagem que vocês estão me vendo nesse quadradinho aqui vai ficar sensacional com essa câmera aqui que eu quero usar. E eu vou mostrar o que que eu fiz, mano. Mas, obviamente, essa placa de captura não serve só pra isso, tá gente? Eu vou explicar pra vocês. Enfim, essa é a da marca Huls. Huls 4K Video Capture Card. USB 3.0 e 2.0. Enfim, daí serve pra tanto Xbox, Playstation 4. Enfim, mano, serve pra muita coisa. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vulgamente, é isso aqui, mano. É tipo um pendrive. Pra quem não sabe a Helgato 4K, eu vou botar aqui, ó. Essa aqui, mano. Meu Deus. Olha o preço que tá na Kabum, mano. Não, eu vou fazer vocês entenderem o porquê que eu fui procurar uma genérica. Óbvio que eu adoraria ter uma Helgato, mano. Antes da pandemia, isso aqui tava custando 800 reais. Eu tava pensando em comprar preço pós-pandemia, na data de hoje, tá 1.649,90 a vista. A prazo sai quase 2 mil reais por um pendrivezinho que vai converter em vídeo. Mano, é absurdo. Eu sei a qualidade, enfim, todos os streamers grandes usam da Helgato. Raramente eu vejo um usando da Vermídia, mas todos usam a Canlink 4K da Helgato. Só pra registrar, gente. Olha esse preço. 1.649. Gente, é muito dinheiro, mano. 800 reais eu já achava caro. Na Kabum, beleza? No Mercado Livre, aqui eu quero, aqui eu comprei, que é o da Hulls, tá 269. O lado bom que chegaria é essa semana, mas mano, 262 reais, gente. Eu paguei essa mesma aqui, eu comprei a 4K com USB 3.0, que praticamente vai capturar a 1080. É Full HD, eu paguei 57 com 53 reais. Dá pra comprar 5, com o valor que tá no Mercado Livre. Vai demorar um pouco mais, mas por enquanto eu não tenho pressa, mano. Então, eu achei isso, tipo, eu não tenho pressa, então eu não vou gastar mais de 100... Mano, foi praticamente 200 reais, né? A mais pra chegar, tipo, essa semana. E eu paguei o frete de 9,81, ó, que vocês tão vendo ali. 9,81 reais. A data estimativa é 11 do 1. Vai demorar, mas enfim, é que eles botaram bastante. Mas eu vi os comentários, gente. Tá, tipo, vai chegar no mês 11. Ou seja, a gente tá no mês 10, indo pro mês 10. Mais de um mês pra chegar. E eu ainda corro risco de ser taxado, que é a taxa dos correios, né? Ou seja, mesmo assim vai sair mais barato que dos quase 300 pilas, gente. Isso eu tenho que afirmar. Mas o problema é a demora mesmo. Eu não sei o dia que tá vindo esse vídeo aí. Eu vou postar no mesmo dia que eu tô gravando, né? Que é dia 20 do 9 de 2020. E quando chegar, provavelmente vai gravar. Daqui a um mês, dois meses, enfim. Espero que chegue antes de um mês, né? Eu comprei esse aqui que eu falei pra vocês, 3.0. E eu comprei as duas versões. E eu comprei a versão normal. Que grava em 1080p a 30fps. Um é 60fps, 4K. E outro é a 1080p a 30fps. Mas eu já vi que chega a um 720. 720, que é HD. Esse aqui, eu comprei as duas versões. Vai chegar aí, eu vou mostrar pra vocês. Uma tava 49 reais com 12. E a outra tava com frete 9,81. E a outra tava 57. Mano, eu comprei as duas porque eu recebi essa semana do YouTube, mano. 400 pila. Eu gastei 200 já pra melhorar o canal. Por isso que eu falei pra vocês, mano, que as duas são... Tá aqui da PicPay. PicPay, mano. Agora tem também o modo aplauso, que vocês podem doar um dinheiro pra ajudar. Eu preciso de um monitor, mano. Vai sair um outro vídeo eu mostrando o meu setup. E eu vou explicar o porquê que eu preciso de um monitor. Mas enfim. Eu investi metade do dinheiro que eu ganhei no YouTube. Com o YouTube no YouTube. Pra vocês terem uma noção. Eu comprei mais uma coisa. Isso aqui já deu tipo 115 reais. E já converte pro dólar e tal. Mas enfim. É pra melhorar e usar essa belezinha aqui como webcam. E eu quero dizer pra vocês. Por que que eu escolhi essa aqui? Mano. Foi a mais perto que eu achei da Elgato. Em termos de pesquisa e tudo mais. Todo mundo tava recomendando e falando bem da ROOS 4K. E a outra também. Tem a versão normal aqui também, ó. Mas enfim. Não é pelo Mercado Livre. A não ser que esteja desesperado, mano. Daí tu compra. Mas eu comprei essas duas versões aqui. A preta e essa meio... Enfim. A construção é toda em metal. Ah! Eu queria a 4K, mas eu queria a cor preta. Mano. Não. É só essa cor. A 4K é nessa meio chumbo. E a outra 1080 normal é em preto. Eles mesmos dizem que chega na mesma caixinha. Se eu for ver aqui embaixo, olha só. As especificações. É um produto original. Da marca ROOS mesmo. Ali tem todas as especificações, gente. Dos produtos. Esse é o produto, ó. Diz pra que serve pra jogar videogames, videojogos. É mais ou menos assim, ó. Eu vou conectar um cabo HDMI. Nesse meu caso, eu tenho que conectar na câmera uma micro HDMI, né. Não entendi mais nada. Ele serve pra Xbox. Olha ali, ó. Câmera, Xbox One, TV Box. Enfim. Playstation 4. Vai dar pro Playstation 5 que eu sei também. Enfim. Celular também dá, gente. Você só precisa de um adaptadorzinho ali. Mas dá pra streamar. Olha, é muito simples. É conectar e já reconhece. Uma coisa que eu achei, tipo, muito, muito boa. Ali, ó. Nintendo Switch. PS4, PS3. iPhone. Compatível com OBS que eu tô gravando aqui. Twitch. Enfim. É realmente pra stream. Tá mostrando ali as aplicações. Essa coisinha linda, ó. Aqui eles explicam, mano. Vai chegar, tipo, manualzinho. E isso aqui na caixa. A caixa é padrão. Então, tipo, ah. Vai chegar os dois pra mim. Eu vou me desesperar. Pensando, nossa, a caixa é igual. Não. Eles explicam aqui, mano. Esse é o outro que eu comprei. USB 3.0. Aqui, ó. Azulzinho, né. E aqui diz, ó. Do produto. Deixa eu ver se eu traduzo aqui pra vocês. Caixa de embalagem de varejo. Para baixar o preço da venda e proteção ambiental. Todos os produtos vêm com a mesma caixa. Então, fica aí, mano. Fica a dica aí. E outra coisa que eu comprei, gente. Falando um pouquinho de outra coisa, né. Eu comprei um adaptador ACK pra câmera, mano. Que que é isso, Rafael? Vai sair um box também quando eu chegar. Foi noven... Eu peguei o padrão dos Estados Unidos, né. Que é o... Aquele de duas pontinhas, assim. Que é o padrão do Brasil. Deu noventa e quatro reais. Quase sem pila, mano. Pra que que é? Pra eu streamar. Além de precisar da placa de captura. Placa de vídeo. Eu preciso de uma bateria falsa, que eles chamam. Pra conectar na tomada. Porque essa bateriazinha que vem aqui. Ela dura, tipo, 30 minutos ligada direto. 40 minutos ligada direto. Nunca fiz o teste, né. Mas dizem que é isso que dura. Isso nada mais vai ser... Quando eu for fazer uma live pra vocês. Que dura, tipo, uma, duas, três horas. Eu vou conectar a falsa bateria aqui. E vai sair um cabinho pra conectar na tomada. Ou seja, não vai descarregar nunca. Porque é uma falsa bateria. Praticamente ligado na tomada da câmera. Então, com a placa de captura. E a bateria fake, né. O adaptador de bateria. Eu vou conseguir streamar pra vocês com esta câmera, mano. Que é uma SLR. Muito boa. Profissional. Então, qualidade das lives, dos streams. Já vai melhorar bagarai. E se eu for comprar um... Comprar, legal, né. Comprar um PS4. Um PS5. Quem sabe, né. Se vocês ajudarem a gente a comprar. Que tá... Tá chegando o PS5, mano. Ou um Nintendo Switch. Eu vou poder streamar. Porque eu vou ter dois... Enfim. Um eu vou conectar a câmera. E o outro eu vou conectar o videogame, mano. É um plano pro futuro. Ai, galera. Já falei demais. Era isso. Só pra vocês entenderem. Essa placa de captura que eu comprei vai chegar. É uma coisa pro canal. E ainda preciso de muita coisa, mano. Esse microfone, por exemplo. Eu preciso trocar. Eu queria um quadcast da HyperX. Mas isso é papo pra outro vídeo, mano. Enfim. Obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Então, deixa teu like. Se inscreve no canal. Me segue no Instagram aí. E comenta se tu conhecia essa placa de captura. Rules ou não. Então, era isso. Deixa teu like. Valeu. Falou. E fui.